MÚSICA 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 Foi uma sensação incrível, tô tremendo até agora, né, pra você ver. Mas foi bom, assim, foi bom que eu aprendi a lidar mais com o povo, assim, já tô preparado pra próxima dose. Aí os caras, tipo, abrindo espaço pra gente, assim, já dá espaço pra outros grupos também, não só o rap. Bem, foi muito bom tá tocando esse ano aqui no festival, é bem legal poder mostrar as nossas músicas. Nós somos da banda Hope, achamos corrente cultural muito importante pra cidade, porque aqui em Poços a música própria é muito desvalorizada ou ela não é apoiada pela maioria. MÚSICA 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 Olha pra dentro agora Lembra do que comprei, esquecer MÚSICA MÚSICA Corre pro cara e vem ela, vai ver. E eu acredito que é uma ótima oportunidade, né não mano? É uma ótima oportunidade das novas bandas, das escolas se apresentarem, perderem esse medo que é pegar o palco a primeira vez. Apesar da gente já ter um pouco de experiência com quatro anos aí de caminhada, a gente ainda gosta do Manancial porque é muito bem feito, muito bem organizado. A gente sempre vai estar dentro, todas as oportunidades que tiver para entrar, a gente vai estar com certeza. Estamos participando do Manancial pela segunda vez. E para nós é muito bom poder tocar e mostrar o nosso trabalho, poder levar nossa mensagem e falar de Deus aqui, é muito legal. O Festival Manancial foi uma iniciativa muito boa do Corrente, que deu chance para todas as bandas estarem aí, dependendo do estilo aí. Eu queria agradecer o Corrente Cultural por dar essa oportunidade de todos os postos caldenses mostrar a música autoral. A música autoral é muito importante porque incentiva a criatividade, estimula mesmo o pensamento, até o pensamento crítico. E foi muito legal mostrar o nosso som aqui para esse tanto de gente que veio nos ver aqui, foi muito bom. É legal a gente poder estar passando nossa mensagem, nosso som, nosso trabalho. Muito obrigado, Manancial. Estamos juntos, coletivo. Música Música Música